Olá meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado onde eu vou mostrar para vocês como vocês podem encontrar as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista, eu vou te mostrar o passo a passo para você encontrar as melhores regiões no seu gráfico para que você tenha condições de encontrar excelentes regiões com uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto pessoal, bom vamos junto comigo que eu vou te mostrando aqui, esse é o gráfico de 5 minutos do mini índice e a gente pode ver a movimentação do pregão da sexta-feira, a gente observa que o mercado estava trabalhando no movimento de baixa formando topos e fundos descendentes, nossa expectativa seria vender cada vez mais caros nas regiões aqui de Vzinho e aqui nós tínhamos uma outra região que era a nossa barreira de continuidade, que era o ponto que o mercado precisava perder para ele dar continuidade nesse movimento de baixa que seria claramente um suporte extremamente forte aí né, bom o mercado perdendo essa região desse topo ele foi buscar ali resistência no próximo ponto e em seguida no próximo e assim por diante né, o mercado ele vai buscando máximas cada vez maiores ali até que ele tenha uma reversão da tendência a partir desse fundo quando a gente tem um fundo mais alto que o fundo anterior, mas infelizmente ele falha o topo e a gente não consegue dar seguimento esse movimento de alta né, e depois o mercado acaba consolidando. Bom, para amanhã o que a gente pode esperar no início dessa semana a gente claramente vê o mercado consolidado nesse range aqui né, aqui claramente uma região vendedora e aqui uma região compradora, a gente tem esses dois pontos para trabalhar, são os dois melhores pontos para a gente negociar índices são esses dois e no meio do caminho nós temos aqui alguns dos dois termômetros né, que a gente pode seguir aí, se o mercado vencer esse termômetro para cima existe uma alta chance de testar essa região de topo e se o mercado perder esse termômetro para baixo existe uma alta chance de testar esse fundo dessa consolidação né, então com base nessas marcações aí nós vamos atualizar nossos RLs e nós vamos pensar ali nos dois novos pontos pontos de atuação que essa consolidação nos ofereceu que são esses dois e aqui nos dois termômetros que nós podemos trabalhar que seria essa micro consolidação que nós temos aqui né, o mercado trabalhando para cima a gente tem um ponto de teste aqui, mercado trabalhando para baixo a gente tem um ponto de teste aqui tá, bom, vamos falar de dólar agora, dólar a gente teve ali o mercado trabalhando no movimento também comprador né, que a gente tinha o mercado numa tendência de baixa e tudo mais chega até esse ponto aqui no dia 24, o mercado forma um pivô reverte e a gente estava aqui agora com a movimentação de alta, então a gente teria como principais pontos de compra para os fundos né, essas regiões aqui que eu tô marcando em C e por fim a barreira de continuidade que é a região que eu marquei aqui em V para o mercado continuar esse movimento de alta ele precisava romper esse ponto aqui em V mas aconteceu o inverso né, o mercado abre perdendo um fundo, então a gente estaria abrindo num possível no início de um teste de mínima, então a gente pode ser que encontraria regiões para compra nessa última mínima e o mercado apresenta demanda comprador nesse ponto quando ele sobe, falha topo e a gente apresenta que demanda nessa região de resistência a gente consegue observar que o mercado não iria dar seguimento esse movimento de alta e por isso ele estaria trabalhando agora no movimento de baixa a gente poderia fazer uma venda nessa região né essa região estaria confirmando ali depois da perca desse fundo e da falha desse topo um movimento de baixa, então a gente iria trabalhar cada vez mais nos movimentos nas regiões que o mercado nos daria por exemplo, perdeu o fundo volta a testar, perdeu o fundo volta a testar e aqui o mercado tem uma falha de topo né depois desse movimento o mercado para de cair, adota a nova mínima faz um fundo mais alto que o fundo anterior e a gente começa a trabalhar ali dentro esse range né, o mercado trabalhando aqui vendedor e aqui comprador para amanhã o que a gente pode pensar? a gente pode observar numa teoria macro que aqui o mercado é consolidado mas a gente pode fazer marcações ali dessa região e também dessas regiões aqui de baixo então a gente pode adotar ali o movimento baixista para o nosso dólar então vou fazer marcações aqui vendedoras vou fazer marcações que a gente pode trabalhar aqui numa venda a gente pode trabalhar o mercado vendendo nessas regiões aqui de topo e comprando na barreira de continuidade lembrando que aqui dentro é consolidado aqui teste de máximo e aqui continuidade da tendência certo? bom pessoal, vamos falar de forex gráfico de 60 vamos ver o que o mercado nos dá ali logo nesse início de pregão né nesse início de movimentação a gente está praticamente batendo no nosso alvo técnico da movimentação do EURUSD o mercado está agora numa figura que ele está fazendo ali um novo toque então a gente vai começar a ficar atento ali numa possível zerada desse trade tá? E GBPUSD a gente está se desenvolvendo para a gente continuar caindo mais a gente precisa perder esse suporte nossa expectativa é vir buscar a regra dos 90 que seria esse ponto aqui e quem acompanhou o meu Instagram já sabe do que eu estou falando e se você não acompanha ali sugiro que você acompanhe todos os dias a gente tem conteúdo novo à sua disposição e o SDJPY a gente ainda está naquele ponto dessa região vendedora né aqui a gente está começando a trabalhar com uma rejeição a gente está aqui com o mercado trabalhando numa rejeição pode ser que agora a gente venha fazer um movimento semelhante a esse aqui uma flag de continuidade nesse ponto então é o que a gente espera depois desse trade aqui na venda tá? bom pessoal e para você que quer iniciar sua jornada na bolsa de valores você quer aprender do zero ao avançado uma técnica extremamente simples eficiente e lucrativa eu vou te mostrar o passo a passo para você replicar minha técnica extremamente fácil aí na sua casa onde eu vou te ensinar a utilizar simplesmente o gráfico puro o gráfico simples o gráfico limpo para que você tenha total objetividade nas suas análises e para que você aprenda a identificar a informação mais importante do mercado que é o preço se você deseja fazer parte do meu treinamento você faz um investimento de R$190 e você tem acesso vitalício a todo o meu conteúdo para o resto da sua vida todas as atualizações todas as aulas ao vivo todo o material digital todas as aulas gravadas tudo você tem acesso completo ao meu material para o resto da sua vida fazendo a sua matrícula por R$190 não é mensalidade o valor único que você faz é um investimento único que você adere e você pode fazer isso no link na descrição desse vídeo não perca mais tempo venha aprender como negociar como os grandes operadores do mercado e venha mudar a chave aí das suas operações comece a lucrar na bolsa de valores utilizando um operacional extremamente simples didático e também extremamente profissional espero que vocês tenham uma excelente semana uma ótima segunda-feira aguardo vocês todos amanhã no nosso panorama de abertura fiquem atentos às notificações do YouTube um grande abraço tenha uma excelente semana fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima